Graças a Deus eu vou poder sair na rua! Graças a Deus eu vou poder ir pro show com a família! Liberdade! Eu vou te falar, o sentimento que a gente tem no momento desse é de... se a gente pudesse desaparecer do mundo, eu acho que a gente desaparecia, entendeu? O futebol cobra um preço muito forte do treinador, cara. Eu tenho passado nesses últimos anos, assim, uma pressão absurda, uma saúde mental que está sendo cobrada muito forte, cara. Vocês não têm ideia de como que as palavras das pessoas, essa pressão, ela mina a gente, assim. Sem perguntar assim, qual que é o meu sentimento de vontade de viver outras coisas, entendeu? Porque é um preço desumano que o futebol faz aqui nesse país, com quem quer ser sério, né?